Dezenas de advogados e advogadas participaram da solenidade de posse do novo presidente e diretório da OAB Subsessão Parnaíba. Um momento de posse foi realizado na Associação Comercial da Cidade, no Porto das Barcas, e contou com a presença do presidente da seccional OAB Piauí, o doutor Francisco Lucas, eleito na última eleição, assumindo o triênio seccional. Segundo ele, o propósito é mostrar um bom trabalho, exercendo com determinação éticas atribuídas e delegadas, lutando pela dignidade e prerrogativas dos advogados, além de fortalecer as parcerias já consolidadas e que se tornarão ainda mais fortes entre a capital teresina e a cidade de Parnaíba. Nós vamos permitir que os parnaibanos decidam seus destinos. Além disso, havia sido feito o compromisso de utilizar a antiga sede para criar um escritório modelo e um centro de mediação. Nós já vamos elaborar o projeto, ver, equipar a sala. Então isso é uma coisa que nós queremos fazer para logo. É uma ideia e uma iniciativa que tem que ser implementada ainda este ano. Então eu acho que a ideia é não só dar atenção para a Terezina, mas levar também as mesmas atividades, trazer aqui para Parnaíba como a cidade mais importante do litoral do Piauí, a segunda cidade mais importante do Piauí. Também se fez presente na solenidade o conselheiro federal da OAB, doutor Celso Barros Neto. Ele destacou a importância de urnir forças para uma OAB melhor. Destacou ainda sobre as eleições que aconteceram de forma democrática e limpa, mas que essa metodologia de votos deveria mudar. A classe de advogados vem crescendo a cada ano e a cada ano e a cada trimestre nós temos as eleições. As eleições é justamente esse momento máximo da entidade, o momento da democracia, da advocacia, que permite justamente a alternância de poder. Nós entramos com o slogan de renovação. A nossa chapa foi uma chapa da renovação, renovação de ideias, renovação de pessoas, justamente para fazer com que a OAB se oxigene com o tempo. A eleição deve ser melhor. O processo eleitoral da OAB é um processo que já está antigo. A fórmula adotada para as eleições da OAB é uma fórmula, em tanto quanto, ultrapassada. Nós defendemos uma eleição mais aberta, mais participativa, em que um advogado possa votar em vários advogados e não apenas em uma chapa. Então nós queremos levar essa missão nossa para o Conselho Federal, para que o processo, o sistema e o processo eleitoral da OAB sejam modificados, sejam avançados para que possam justamente ser mais democráticos. E um dos momentos mais aguardados dessa noite de solenidade foi a posse do novo diretório, tido como presidente o doutor José Lima. José Lima, como é conhecido entre os demais advogados e pela sociedade parmaibana, destacou a importância desse momento e promete trabalhar de forma íntegra para melhores resultados. A OAB, na verdade, ela representa não só o advogado, a advocacia, mas representa sobretudo a sociedade. O advogado, quando bate na porta do poder judiciário, é em nome da sociedade. Geralmente, nunca bate no seu próprio nome. Então ele representa a sociedade. Então hoje, na verdade, a história da OAB, vamos dizer assim, se confunde com a própria luta desse país pela melhoria, pela liberdade, pela democracia. Então esse é o papel da OAB. Na verdade, hoje a OAB tem um papel de sair de dentro dos muros da OAB e representar, na verdade, a sociedade. Esse é o grande papel hoje e, sobretudo, também na valorização do advogado, das prerrogativas. E o vice-presidente fala que essa forma democrática de eleger o diretório da OAB é o que garante um trabalho realizado às claras. Trabalho esse que requer a união da seccional Piauí e subseção Parnaíba. Nós preconizamos a eleição sempre. Eu acho que tudo que aconteça e que envolva gestão, que lide com interesse público, eu acho que o cargo tem que ser eletivo e o povo tem que escolher, seja categorias profissionais, seja no cotidiano da natural eleição do dia a dia do eleitoral, como nós chamamos para eleger os nossos representantes administrativos. Acontece que a nossa eleição é atípica. É uma eleição que acontece dentro de uma categoria profissional esclarecida, de uma categoria profissional preparada, conhecedora do movimento a qual ela quer o representante à altura.